Olá, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Gisele, de língua portuguesa, e neste vídeo vamos falar sobre artigo. Você já teve que defender uma ideia? Então, alguns questionamentos para vocês refletirem. Quais argumentos você usou? Então, se você já chegou a defender algum dia, alguma ideia, o que você utilizou? Quais os argumentos que você utilizou para defender? Os tipos de argumento, que fica legal para a gente fazer um texto bem elaborado. Autoridade, o sustento pela citação de fonte confiável, os argumentos que a gente vai utilizar, principalmente no desenvolvimento do nosso texto. Quais estatísticas e dados segundo, IDEB segundo, essas fontes sempre confiáveis. O princípio apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Então, a gente também tem que não fugir desses princípios sociais e humanos aqui também, nos nossos argumentos. Tem que ter coerência com o nosso dia a dia. Tudo com base nos direitos humanos, constituição, etc. Causa. Baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. E a exemplificação toma com base os exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Alguns elementos do texto, do artigo de opinião. O título, o nome que o autor dá a seu texto. Se vocês forem, eu quero elaborar um texto de opinião. Primeiro, eu vou pensar no que tema que eu vou utilizar no texto. E escolham temas que vocês sabem, têm referências, que vocês possam utilizar de argumentos para o texto de vocês. Temas da atualidade. O tema é o recorte de um assunto que vai servir com base para o texto. Lembrando que vai seguir o texto todo no mesmo tema. A tese é a opinião resumida do autor sobre o tema que será defendido ao longo do texto. Então, a tese é a sua opinião. Então, você tem que defender ao longo do texto a sua opinião que você colocou ali. Desde a introdução. Então, a introdução, você já coloca o tema, já coloca a sua tese. O desenvolvimento, você vai argumentar tudo isso daí. Aí, você vai jogar ali no seu texto as estatísticas, os dados, tudo que você sabe referente ao tema. E a tese, né? A tese realmente é a sua opinião. E na conclusão final, aí você também termina com uma sugestão, uma ideia, uma opinião ali para ficar bem legal o seu texto. Ok? Fato, né? Algo que aconteceu também para vocês acrescentarem na argumentação. A sua opinião. A crença sobre o assunto, né? Então, vocês precisam ter um conhecimento amplo sobre o assunto. Interpretação do fato. A tese, que é o seu posicionamento, tá? Diante de um tema. Geralmente, concorda ou discorda. É o que eu falei para vocês. Por exemplo, se você escolheu o seu tema, você vai concordar, não concorda até o final do texto. Se você vai discordar, discorda até o final. Então, às vezes, no finalzinho ali, você distorce um sentido ou outro, tá? Então, isso não pode acontecer. O argumento envolve as razões que justificam o posicionamento. Então, você precisa argumentar. E utilizar também a linguagem formal, culta do texto, né? Para fazer um bom texto. Ai, professora, quais são essas palavras? A gente pode utilizar. Então, preposições, adjetivos, palavras sinônimas, né? Para ficar um texto culto, legal, ultimamente, atualmente, tá? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre artigo. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. E aí E aí